O percentual de famílias endividadas no Brasil cresceu de 59% para 62% em dezembro de 2017, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadiplência do Consumidor, a PEIC, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada na semana passada. Mas, de acordo com a Serasa, o número de inadimplentes aqui da capital amazonense é de quase 980 mil pessoas, que estão na lista de devedores do órgão. São 977 mil pessoas inadimplentes aqui, é um número bastante alarmante. A gente acredita que entregar a informação de CPF e fazer a pessoa conhecer e entender como é que ela faz para sair dessa situação é o primeiro passo para a educação financeira e é isso que a gente quer promover com esse projeto. O Wilkinson é um deles. Há dois anos ele fez uma consulta, descobriu a dívida em aberto e conseguiu pagar. Mas hoje, encontrou mais duas restrições. Estou contratado que tenho duas restrições lá, né, que é uma dívida que eu não consegui pagar, que eu fiquei desempregado, né. E agora estou trabalhando, vou procurar regularizar isso. Essa semana, o Serasa começou um projeto itinerante para realizar atendimentos no porto da Manas Moderna, zona sul de Manaus, em um barco. O projeto, que começou em São Paulo com uma carreta, foi adaptado na região norte, para possibilitar o acesso às regiões mais afastadas e proliferar a educação financeira na região amazônica de forma gratuita. Os serviços mais procurados pelos consumidores são a consulta de CPF, para ele entender qual é a dívida que ele possui, se ele possui com qual empresa, qual é a data de registro e como que ele pode colocar essa dívida em dia. A abertura do cadastro positivo, que é aumentar o relacionamento daquela pessoa com o mercado financeiro. Atualização de dados cadastrais, negociação de dívidas com algumas empresas, orientações financeiras, tudo e muitas dicas. O atendimento está sendo realizado por oito funcionários, de oito horas da manhã até seis horas da noite. O seu Alcindo soube do serviço gratuito hoje e veio correndo consultar o nome dele. E saiu satisfeito daqui. Tentei fazer compra nas lojas e aí estava dando negativo, mas cheguei aqui graças a Deus não tem nada negativo, está positivo, agora não sei o que foi que houve, o que está acontecendo e o que não estou conseguindo. Agora é melhor, agora dá para ficar o ano melhor. Já é positivo. O barco fica na capital até esta sexta-feira. Depois segue para o município de Parintins e mais duas cidades da região norte. Saindo daqui, na semana que vem a gente vai para Parintins, fica a semana inteira lá em Parintins, na próxima Santarém e depois em Macapá, terminando a viagem do barco.